7 não tem quatro porra Máximo é 7 Ai nosso Pera que não tem nem gente Não tem nem contingente nossa Tem pra outra loja Cadê o gordinho? Tá abastecendo com os caras Não sei qual que é a fita desse cara E aí nome de homem Eita porra Que isso É ele que eu sou